Pessoal, olha onde é que a mamãe tá hoje. Oi Alexandre, tudo bem Alexandre? Então pessoal, hoje a gente vai fazer um vídeo um pouco diferente. Nós vamos catar umas mangas, a gente tá aqui no pé de manga. Tá madura? Por que a casa só tá madura? Uau, cata aí, cata aí, cata aí. Tem bastante manga que já tá apodrecendo, pessoal. E a gente vai catar umas mangas, adivinha pra quê? Continua vendo o vídeo aí, pessoal, que vocês vão descobrir pra quê. Olha ali, ó, tá estragado já. Porque as alíquias não dá mais pra catar, né? Porque tá, vai sujar muita mão da gente. Aqui, ó, cada manga grande que tem aqui, olha. E eu e o Alexandre hoje vamos fazer uma aventura diferente. Tá madura? Qual? Cata aí. Não vem tá madura mesmo? Tá. Tá? É, se tá azeda, não tá madura. Tá estragada. É. Aqui, pessoal, essa daqui, ó. Olha que interessante. A abelha furou, ó. Ela fura e daí vai ficando comendo lá dentro. Vou ver. Olha lá. Dá pra ver a abelinha lá dentro. A abelinha, o que que é? Legal. Ó, a abelinha furou o buraquinho. E olha ela lá dentro. Olha, Alexandre. Olha lá, pessoal. Sabe como que ela faz? Ela fura o buraquinho, ó. Olha lá. E ela entra dentro da manga, pessoal. E fica lá comendo. Olha lá. E fica só um buraquinho pra ela sair e entrar, ó. Olha que safadinha essas abelinhas. Então, pessoal, é muito legal, né, as abelinhas. Só que elas estragam toda a fruta, né? Mas eu acho que daí é pra fazer o melzinho delas, né? Olha lá. Olha que interessante. Elas vão lá e entram lá dentro. Olha lá dentro. Olha dentro. Vamos tirar essa manga só pra mostrar. Aí depois a gente deixa ali no cantinho. Que que ficou? O Alexandre tá com medo da abelha. Mas eu também quiser ir lá. Olha. Bom, tá saindo muita abelha da de dentro. É uma passagem secreta. Pro mundo dos doces, será? Peraí, dá aí pra ver um buraquinho. Aqui, pessoal. O Alexandre pegou a manga na mão. Olha só. Eu acho que tem bastante abelha lá dentro, hein? Eu tô com a manga de ver que é um lugar grande. É grande? Olha ali. Olha pra aqui. Olha lá. Assim. Olhar assim? Nós temos que olhar lá dentro, pessoal. Vamos olhar lá dentro. Deixa a mamãe pegar. Olha lá. O que? Mãe? Parece uma caverna. Mãe, vem aqui. O que, filho? Parece uma caverna. Aqui. Aqui. Ah, elas tavam furando aqui. Ah, tá começando a furar. E fica redondinho. Vai ver que elas não conseguiram entrar ali. Aí elas vieram E furaram por aqui Aqui, pessoal Vou colocar aqui, tá? Que daí elas vão poder ficar aqui Minha mamãe vai colocar aqui Aí elas vão poder ficar aqui Comendo a manguinha, né? Porque eu tô com dó delas Porque eu ranquei a manga Mas a manga não quer entrar aqui Fica, mãe Ai, caiu E acabamos com a casinha Da abelha Eu acho que não ficou nem uma lá dentro Porque eu derrubei a manga Vamos abrir pra ver o que tem dentro? O que você acha? Então, pessoal A gente tá muito curioso pra ver O que tem aqui dentro Como que é lá dentro? O Alexandre até começou a rasgar Só que minha mãe falou Vamos abrir pro pessoal ver Você consegue, Alexandre? Não consigo Olha o tamanho Cadê? Ali Uau Ai, ai, ai Mas já acabou ali Eu acho que não tá muito fundo não Dá uma mordida Dá uma mordida aí, ó Dá maluco É Aqui, ó Acabou aí? Acabou Acabou Eu achou um bloquinho Não era tão grande Quando a gente imaginava Então, pessoal Ó A manga acabou o buraco aqui Parecia que era tão grande, né? Mas elas vão comendo Comendo lá dentro Aí vai fazendo um buraco Dentro da manga É isso daí Então acabou aqui Não tem mais E a gente vai guardar essa manga Porque a gente vai usar ela E a gente vai levar Num lugar bem Legal Quem arrisca um palpite? Pra quem que a gente vai levar Essas manga? Mãe Eu tô achando que eu tô começando a fazer O lugar aqui, ó Onde? Aqui é essa manga Porque eu vi uma vindo pra cá Será que ela tá madura? É Ela tá madura essa manga Mas ela tá muito dura ainda Tá madura Mas não tá tão molinha Essa aqui tá Então, pessoal Eu vou dar uma chance pra vocês Arriscar Quem adivinha pra quem que eu vou dar essa manga? Dole uma Dole duas Dole três Então, vamos pegar mais manga, Alexandre? Aqui, pessoal A gente conseguiu uma 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 Uau Três mangas Achei que era só uma Aqui nesse pé de manga, ó Tem bastante manga verde Lá em cima Mas a gente conseguiu Três mangas só maduras As outras estão muito podres, tá? E cheias de abeira Então, vamos pro outro pé, Alexandre? Vamos Aqui não tem mais manga agora Caiu tudo as mangas já Ó, tem manga no chão Mas a gente vai catar manga E vocês já adivinharam pra quem são essas mangas? Olha que bonita é essa Vamos mostrar pra quem é, Alexandre? Porque não vai dar pra esconder mais, né? Olha pra quem é Olha pra quem é Olha pra quem é Não, vamos tirar Meu Deus do céu Socorro Olha, pessoal Olha a situação dele, ó Ele tá louco Ele tá louco pelas mangas Não, mãe Eu tenho que dar uma pra ele Olha aí, pessoal Eu queria fazer uma expectativa Mas não tem como Porque ele já tá louco Pra criar manga Olha lá Dá uma manga pra ele Vamos ver como é que ele come a manga? Nossa, não engasga, não? Não O meu pai tava dando pra ele Ele não engasga de jeito nenhum Ele comeu um monte Ai E a semente, ele joga fora? Joga fora Joga fora a semente? Eu faço mesmo Ah, não acredito Olha lá, ó Ele vai jogando mesmo Vai caindo coisa Ai Mas dessa vez ele comeu tudo Porque ele é pequenininho Dá essa manga grandona pra ele Vamos ver o que ele vai fazer Ó, pessoal Uma manga bem gigante Também é o tamanho do cavalo A manga fica pequena, né? Olha lá Olha lá, pessoal O que ele faz? É difícil ele pegar Olha lá O Alexandre colocou muito longe, tadinho Tá bom que a história certa Olha lá Essa aqui é bem grandona Ai ele vai comendo pelas beiradinhas, ó Bicho, é esperto demais, ó Olha E gosta do mamangue, hein? Ó Ai Eu falei que ia jogar fora a semente Ele deixou a semente? É a semente? Ele pegou na boca, né? É a semente Aquilo ali? É a semente Eu vou pegar um pau pra bater nela Não, a semente Não, a semente ele pegou na boca Ah, é a semente Olha lá, pessoal Ele deixa a semente, ó O bicho Não, ele come só em volta Gente, o bicho é esperto demais Ah, nós A gente não tem muita manga Pra dar pra ele Olha, pessoal Olha Ai, mas tem noção também aqui Não é pra ele Olha a melequeira Ó Mas essa daí é pequenininha, né? Ele gosta das mangas grandonas Olha lá Ai, que melequeira Não, mas ele come muita manga, pessoal Ele come podre? Não, podre não Vai fazer mal pra ele O cavalo tem o estômago muito sensível Eles são grandão assim, pessoal Mas eles têm o estômago bem sensível Não, filho Só tá podre quando tá preto assim Preto? É Então tá podre, cara Deixa eu ver essa daí Essa daí não tá podre Dá pra ele ver se ele come Então, pessoal A gente achou que tinha mais manga Mas já caiu todas as mangas Olha lá Ele tá quase estourando a seca, ó Pra vir comer manga Vamos catar as mangas Deixa eu colocar aqui, ó Coloca as que não tá podre aqui Vamos colocar as que não tão podre aqui Que ele vai ter que comer, ó Ai, uma abelha me mordeu Aquela abelhinha ali, ó Ficou aí Ficou, picou, picou Ai, meu Deus Esse cavalo vai estar seco Ai, a abelha me ferrou, caramba Eu acho que ela tava dentro da manga Ficou aí, tava mesmo, né? De lá que tomava ferroado da abelha Ai, ai, ai Meu dedinho Eu ligava pra ele Até não veio uma mordida de abelha? Uma mordida não Uma ferroada Ai, meu Deus Ele gosta muito de manga É, por isso que não tem manga nenhuma ali do outro lado, ó Só tem desse lado aqui da seca E eu acho que as que ele consegue pegar no baixinho Ele come tudo, né? Meu Deus, parece uma vaca comendo Não, parece um porco Olha ali Daqui a pouco ele come com a tigela e tudo Olha, ele gostou, tadinho Deixa eu ver essa faquinha lá Nossa, ele gostou Deve estar bem docinha, né? Olha assim Essa aqui é pequenininha, pessoal Ele mastiga toda a semente Ah, não Ele derrubou só a semente, ó E umas cascas lá E quase a manga inteira Primeiro caiu a semente Depois caiu uma casca ali Depois que é quase a manga inteira Ele tá praticamente fazendo um suco de manga Olha a vida perto dele Olha, tu tá vendo? Sujo de manga? Uhum Eu nem vim pro meu lado, cavalão Sai, meu irmão Acabou a manga inteira Olha Ele tá com a manga inteira Esse cavalo aqui, pessoal Ele é muito bonito Só que ele tá sujo hoje Porque Ele tá livre aqui nesse pasto todo Aqui, ó Ele tem tudo isso aqui pra ele correr E ele tá muito livre E ele tá muito sujo Ele tá muito descabelado Mas ele é muito lindo Olha os pés dele, que lindo, ó Ele tem um pésão Que precisa fazer o casco também Tem que passar no salão de beleza Né, Alexandre? Você vai fazer o casco dele, Fih? Tira que ele vai quebrar Tira que ele vai destruir A melhor é sair daqui também Senão agora vai precisar com a nossa mumanga Ai Ai, tá começando a perseguir a gente Então, pessoal Aqui tá o nosso comedor de manga Olha lá Sujou todas as patas de manga Olha que sujeira que ele tá Mas ele se divertiu aqui Porque eu não tô vendo uma manga aqui no chão Ele é bem grandão Mas ele é muito mansinho Muito mansinho O Alexandre passa a mão nele, né, Alexandre? Aqui Peguei pra ele Lá, pessoal Peguei no chão, né Porque eu já comi a minha mão Ele é viciado por manga Então, pessoal É isso daí Só queria mostrar pra vocês Que o cavalo ama manga Né, Alexandre? E esse cavalo aqui é bem mansinho Olha só O Alexandre tá perto dele Quer ver o tamanho que ele é? Olha lá O Alexandre e ele Desde pequenininho O Alexandre brinca com ele Né, Alexandre? Olha como ele é grandão Olha lá O Alexandre também anda nele, né? Aí se vocês querem ver o Alexandre Andando nesse cavalo aqui Deixa like bastante, hein? Bastante Porque pouquinho não vai dar Porque a gente precisa de like Pra fazer um vídeo Do Alexandre andando nesse cavalo E a gente pode fazer um vídeo também Dando banho nele O que você acha, Alexandre? Sim, sim, sim Pede um beijo pra ele, Alexandre Ele dá beijo, pessoal Sabe que o Alexandre vai pedir um beijo agora? Pede um beijo, Alexandre Não, não Vai, Alexandre Dá beijo Cadê beijo? Ah, não acredito que os ganchos estão vindo Ai, ai, ai Se o cavalo invocar com os ganchos já era Tudo filhotão Não vai invocar com os ganchos, hein? Olha lá Olha que bonitão que ele é Muito mansinho, gente Só tem tamanho Olha lá Olha lá E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Deixe seu joinha Beijo, beijo, tchau Fui Dá banho no cavalo Hã? E aí